Tá na moda falar sobre anulação de jogo. O Grêmio quer anular a partida com o São Paulo porque já teve todo aquele embrório da visita dos diretores do São Paulo à CBF e o Gaciba trocou o árbitro, pois o árbitro que fez a lombança para apitar o jogo existiu assédio moral ou não, é nisso que os gremistas se apegam. Que o Grêmio foi prejudicado, não tenha dúvida, nas decisões de campo. Podem ler depois no meu blog, acesse. Eu fiz análise da arbitragem daquele jogo, lances complicados. Mas não vai conseguir porque você tem que provar que teve o assédio em si, teve erro intencional. Erro de direito não tem nenhum lance da partida. É difícil. Já o São Paulo tenta anular o jogo contra o Atlético Mineiro, alegando o erro do VAR. Aí, se pegar um bom advogado, pode dar discussão. Mas eu creio que na prática não vai acontecer nada. O gol do Luciano, por que tracejou-se errada a linha do impedimento pelo VAR? Vamos lá. Você anula por erro de direito. O que é um erro de direito? Desconhecimento de regra. Erro de fato é a interpretação equivocada. Erro de fato. Olha, o jogador estava correndo, está na mesma linha ou não, mas tem o joelho na frente, um pé atrás, mas o bandeirinha deu o impedimento e não estava. O bandeira sabe da regra do jogo, mas na velocidade não conseguiu ficar muito bem posicionado e com a correria, com a dinâmica do jogo, se equivocou na marcação. Interpretou errado. Erro de fato. Ele sabe a regra. Erro de direito. Você desconhece a regra. Olha, no lance do VAR, o árbitro de vídeo não sabia tracejar a linha do impedimento e fez com desconhecimento de causa e anulou o gol do Luciano de São Paulo. Ele não sabia que a linha devia ser tracejada de tal forma para poder interpretar. Claro que você vai falar, nesses tempos modernos, que é um erro de uso da computação e não um erro de direito e desconhecimento da regra. Como alguém pode alegar, não, ele desconhecia o sistema e nos tempos modernos isso estaria incluso no erro de direito. Você não saber operar o VAR e fazer a função do VAR, desconhecer o uso da ferramenta. São argumentos. Não vai dar em nada? Nada. Nenhum dos dois times conseguirá anular as suas partidas. Mas é uma boa discussão, né? O erro do direito em tempos de VAR. Quais seriam os erros de direito que um VAR pode cometer? Até mais.